E a receita de hoje é com uma hortaliça que já foi muito conhecida pelas crianças por ser o alimento preferido de um personagem de desenho animado onde uma porção de espinafre dá força e faz crescer. E para saber um pouco mais sobre o espinafre, nossa equipe esteve no município de Viamão, na Grande Porto Alegre, conversando com uma produtora de espinafre orgânico. A diversificação da propriedade rural, principalmente para a agricultura em pequenos espaços, é muito importante. No assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, a família da produtora Geri produz uma grande variedade de produtos de forma orgânica que são comercializados nas feiras do município, direto na propriedade e no mercado institucional. Gladimir, o que nós temos aqui, essa horta linda orgânica, nessa propriedade? Bom, primeiramente a gente está em um assentamento em Viamão, um assentamento Filhos de Cepé, um assentamento com 378 famílias que hoje produz 100% orgânico. Esse assentamento é o maior produtor de arroz hoje do Brasil, arroz orgânico, né? E nós temos também as famílias que produzem hortigrangeiros orgânicos aqui no assentamento. No caso dessa propriedade, a família da Geri, da produtora, estão aqui na propriedade em quatro pessoas, né? Produzem 100% orgânico, um espaço pequeno, um espaço de mais ou menos dois hectares, onde sai muita produção. As imagens mesmo estão mostrando, né? A horta é a produção orgânica, aqui em Viamão, para nós, agricultores pequenos, é uma chance de sobreviver com qualidade num espaço pequeno, né? E a família também está investindo em uma agroindústria para produtos minimamente processados como alternativa de renda. É uma alternativa para agregar renda à família, segurar o jovem no campo, né? Que hoje a gente tem observado que o jovem gosta de trabalhar nisso, né? Com agroindústria, processar alimentos e vender, né? Sem contar o valor que agrega em cima, né? Uma coisa é tu vender um moranguinho in natura, na feira lá, sei lá, 30 e poucos reais o quilo. Outra coisa é tu vender ele da forma de geleia, com valor agregado em cima. Então é muito interessante. Sem contar também que tu não perde, né? Ele conserva bem mais tempo. Então, assim, é muito interessante a agroindústria, né? E hoje em dia precisa mais disso, principalmente de produtos orgânicos. Então a agroindústria da Géria, assim, hoje é a única do município, né? É legalizada, né? Que nós da Emater ajudamos nisso. E tem um baita mercado para... Hoje ela não dá conta, né? Então hoje ela não atende, sei lá, ela não atende 20% da demanda, assim. É bastante alta procura, mas ela não tem produto e mão de obra para atender toda a demanda, né? E uma das culturas que encontramos em abundância na propriedade foi o espinafre, uma cultura de fácil produção. A gente planta o morango em bancada e aproveita embaixo para plantar espinafre em uma área protegida. Fica bom. Produz bem. E esse espinafre que tu tem aqui, ele requer muitos cuidados, um espinafre orgânico? A gente... Para nós é fácil produzir espinafre, entendeu? Tu limpa, cavoca, planta mudinha a primeira vez, depois ele já dá florzinha e já vai nascendo. E a água, a água que a gente dá para o morango todo dia, embaixo vai pelo gotejo também para o espinafre. E ele cresce. O espinafre, ele é importante por quê? Ah, o espinafre não dá... Bom, já no desenho animado, a gente quando era criança já via, né? O Popeye, né? É um alimento altamente nutritivo, né? Muito saudável. E aqui no caso da família deles, eles produzem no espaço junto com o moranguinho. Então olha que interessante, né? Essa técnica aqui, né? Tem o moranguinho em bancadas e o espinafre está embaixo. Eles não têm praticamente custo nenhum para produzir o espinafre. A água que é utilizada no moranguinho, o espinafre também aproveita. O adubo orgânico que é colocado no moranguinho, o espinafre aproveita. Então assim, e produz muito. Pode ver, olha que maravilha, né? A qualidade do moranguinho. E ele é muito barato de produzir, né? E ele se reproduz muito fácil. Em 30 dias, como a Gery falou, né? Em 30 dias ele já começa a se reproduzir, começa a largar flor e começa a largar semente. Então é uma planta interessante, né? Dá até para ter num apartamento, num vaso, uma planta assim que produz muito fácil, né? E é muito nutritivo. Isso que é o importante. A gente comer alimentos nutritivos e orgânicos. Então, é uma planta que vale a pena ser as pessoas plantarem nos seus sítios, nas suas propriedades aí, que é muito fácil de produzir. Tem que ter água só, né? Nós temos que ter bastante água. A exigência é água. Tem água, né? Água, sol, tudo. Mas é uma planta muito fácil de produzir. Então, podem ver aqui na estufa, né? Está aqui, ela está debaixo de nós, olha. A gente está rodeado e está fechando. Eles estão colhendo e ela está, cada vez vem mais. Então, é muito interessante a cultura do espinafre, que muita gente não valoriza, né? Muita gente não valoriza, às vezes não se interessa nem em consumir. Muito importante. E é o que nós vamos mostrar hoje, uma alternativa de como consumir o espinafre.